Fala aí, Tricolor, beleza? Quintela na área aqui pra trocar uma ideia com vocês Nossos vídeos de opinião, né? Nossos vídeos diários aí de opinião E... Queria falar dessa vitória do Fluminense Importantíssima ontem, né? Cara, que alívio, né, cara? Que alívio Eu, porra... Passei depois de muito tempo Um dia pós-jogo Bem mais tranquilo, bem mais suave Do que eu tava vivendo Acredito que todos vocês, de alguma forma Também estão... Aliviado, né? Como se a gente tivesse tirado um peso das costas Um peso de uma geladeira imensa, pesada Das nossas costas Uma vitória muito importante do Fluminense Uma vitória que deu a gente uma... Tranquilidade Pra seguir aí o resto da temporada E... Buscar cada jogo É... Vencer Porque agora o mais importante é a vitória Eu tava até debatendo isso no grupo de membros do canal É... Claro que o Fluminense não jogou bem, né? Todo mundo fala Ah, o Fluminense jogou muito mal O Fluminense jogou mal Mas a gente ganhou Daqui pra frente O interesse não é só... Claro que se puder ter desempenho Barra, resultado é melhor Mas a questão daqui pra frente Não é mais Se jogou bem Se jogou mal É se a gente ganhou Porque são três pontos A gente pode se livrar do rebaixamento Com mais cinco vitórias A gente tá livre do rebaixamento Ou então quatro vitórias e dois empates A gente tá livre do rebaixamento Então assim Independente da boa ou má atuação A gente ganhou A gente precisa continuar ganhando Essa é a questão Tá? A partida em si foi ruim O primeiro tempo muito ruim Eu acho que o Mano errou Na escalação do Manoel O Manoel fez uma partida horripilante Errava tudo Fisicamente muito abaixo Dos demais que estavam em campo O Cruzeiro explorando muito Bola longa nas costas do Manoel Ganhando quase todas A gente não tomou gol Porque ontem O Fábio não deixou Foi um milagreiro ontem E também porque O destino não quis O Martinelli Pareceu muito Nervoso Sabe? O Martinelli não tá bem Fato O Martinelli não tá bem O Martinelli faz uma temporada muito ruim Principalmente depois que o Diniz saiu Ele piorou Mas Ontem eu senti Uma coisa a mais No mau desempenho Do Martinelli Além do mau desempenho O Martinelli tava muito inseguro Muito inseguro E foi o jogador mais vaiado do campo Do início ao fim do jogo Ele foi vaiado Pela torcida do Fluminense Que tá insatisfeita Com a atuação dele E eu senti que isso causou nele Uma grande Insegurança E ele Cara, ele errou Tudo no jogo Tudo Agora uma coisa Muito curiosa, né? O Cruzeiro Ele foi melhor que o Fluminense No primeiro tempo Não fez uma boa partida Mas foi melhor E no segundo tempo Até a gente fazer o gol O Cruzeiro Era mais perigoso Era mais Se alguém tivesse que fazer um gol Seria o Cruzeiro Mesmo jogando mal Mas depois que o Fluminense Mas depois que o Fluminense Faz o gol Cara Todo aquele Aquela Aquele É Aquela Protocolo de Niche É colocado em prática Eu pensei Eu pensei que o Niche Com essa experiência Que ele teve no Fluminense Ele fosse repensar Os conceitos dele Para os próximos trabalhos Mas assim É o que ele falou Na última coletiva dele Quando ele saiu do Fluminense Que ele disse Que ele não ia mudar Que o sistema Não ia dobrar ele Ou seja Ele ia continuar fazendo merda Ia continuar Apostando no que tá dando errado Como se isso fosse algo assim Porra Ele é um visionário Não É um imbecil Porque se o negócio Tá dando errado O cara tem que se reinventar Pelo visto Ele não quer se reinventar Foda-se ele Agora Sabe qual a impressão Que eu fiquei É Assim Primeiro sobre o jogo Quando ele O Fluminense faz o gol E fica na frente O Diniz parece que Ele fica muito nervoso Quando ele tá atrás No placar Que ele começa A fazer aquelas loucuras dele Pra tentar deixar O time mais ofensivo Coloca volante na zaga Bota um monte De atacante em campo Porque ele acha Que com esse monte De atacante em campo O time vai ficar mais É agressivo E não fica Todas as vezes Que ele fez isso No Fluminense A gente perdeu Todas A gente tomou mais gols Porque você Perde a conexão É Defesa, meio campo E ataque Primeira, segunda E terceira linha Você perde O time vira um Bolo em campo Tá E ontem o time dele Tava até mais posicional Do que o normal Então O Diniz Cara Nesse jogo contra o Fluminense Cara Ele fez exatamente O que ele sempre fez Né Ele colocou em prática O protocolo Diniz Colocou Um monte de atacantes Volante na zaga E acabou com o jogo Do Cruzeiro Simplesmente o jogo Do Cruzeiro acabou O torcedor do Cruzeiro Ainda não se ligou nisso Porque são poucos jogos Três jogos só Geralmente Os torcedores adversários Não acompanham O jogo dos Dos outros clubes Mas o que aconteceu É que o torcedor do Cruzeiro Ainda não se ligou Daqui a uns dez jogos O torcedor do Cruzeiro Vai estar com ódio Do Diniz Ódio Se ele continuar nessa toada Se ele continuar nessa batida Se ele não mudar Né A forma dele trabalhar Cara Ele destruiu Ele desmantelou O time do Cruzeiro E facilitou muito A nossa vida O Cruzeiro Praticamente perdeu O controle do jogo E ainda teve uma chance De um empate Numa bola cruzada Pra área Né O cara subiu sozinho Cabeçou Que é um ponto fraco Do Fluminense E o Fábio fez um milagre Se o Cruzeiro Faz aquele gol ali O que que não é o resultado Muitos torcedores do Cruzeiro Não tá falando Diniz é mágico Diniz é gênio Fez a mudança E o Cruzeiro fez o gol Empatou o jogo E não sei o que Mas não teve nada de mágica Foi um lance normal do jogo Um cruzamento Pra dentro da área Uma defesa fraca Que é muito ruim Na bola aérea Perdida na bola aérea Ele subiu de cabeça E o goleiro Faz uma grande defesa Mas eu quero dizer isso Cara Ontem Nossa vida foi muito facilitada Pelo protocolo Diniz Que a gente já sabe Como é que é E aí a gente conseguiu Praticamente Manter o comando da partida E ganhar o jogo A entrada do Serna Foi uma entrada muito importante O Serna ajudou muito Marcelo pelo lado esquerdo Foi uma entrada providencial Embora tenha sido Uma contusão do Keno O Serna deu muito mais Consistência defensiva Pro Fluminense Cara Os números do Lobisomem tão absurdos Do Thiago Santos Tão absurdos Absurdos 5 roubadas de bola 3 cortes 5 interceptação Porra Absurdo Absurdo E Então assim Daqui pra frente Aquela história Vencemos Não jogamos bem Mas eu prefiro sempre acreditar Que Essa vitória de ontem Em todas as circunstâncias Que foi o jogo Ela acabou Sendo algo empolgante Por quê? Porque dá a entender Que a maré de sorte Tá voltando Que o Fluminense Ele tá entrando Numa vibe De um time Que vai se livrar Do rebaixamento Definitivamente Isso é o que eu quero acreditar E é o que Esses últimos São os sinais Pra mim Que esse último jogo Trouxe Tivemos muita sorte Também Não foi só o Fabio Tivemos muita sorte Mas me chamou Muito a atenção O primeiro tempo Desorganizado Do Fluminense O Fluminense Tava muito desorganizado No primeiro tempo E no segundo tempo O time melhorou Se organizou mais Melhorou a recomposição Que tava uma bagunça Enfim Grande vitória galera Agora Sobre os desdobramentos Da vitória ontem Teve uma entrevista Do John Arias Que o John Arias Falou Que falaram mentira dele Que ele não Não queria ir pra Europa Que ele não priorizou a Europa Que ele tem contrato Com o Fluminense Que no final do ano Vai pensar se renova Enfim O Arias Ele tentou passar panos quentes Pelo momento Acho que ele fez bem Mas porra A mulher dele Foi a público falar O empresário dele Foi a público falar Então sim Meio estranho isso daí Meio estranho Meio difícil de acreditar Nisso que o Arias falou Enfim No final das contas Seguimos Com essa vitória Importantíssima Do Fluminense Temos um jogo Tempo Pra se preparar Na verdade Pra um jogo duríssimo Contra o Flamengo Um clássico Mas quase que a gente tem Tudo pra vencer E torcer Agora também Pros times que vão se jogar O Vitória E o Corinthians Principalmente Vitória E o Corinthians O Corinthians Se venceu É 31 pontos Passa o Fluminense Mas tem um jogo a mais E a gente tem um jogo Muito importante Que é esse jogo a menos Contra o Atlético Paranaense Que vai fazer toda a diferença Uma vitória Nesse jogo Mas enfim Aproveitem o fim de semana Tá É um fim de semana De paz Um fim de semana Sem jogo do Fluminense Um fim de semana Quem sabe Da gente fora Da zona do rebaixamento Seria melhor ainda Porque a vitória Do Criciúma Foi uma lástima E quem sabe Quem sabe É A gente consegue Se livrar E ir com duas Três rodadas De antecedência Acho que tudo é possível É possível a gente conseguir Sair dessa situação O quanto antes Mas confesso Que tu é aliviado E vocês aí Estão aliviados também Comenta aqui embaixo Vamos trocar uma ideia Fala aí O que vocês estão sentindo Como é que está O sentimento de vocês Estão mais tranquilos Estão acreditando Que a gente não vai cair Comenta aí Falei que a galera Fluminense tem tudo Para conseguir Para ser a primeira divisão A gente Recomeçar o ano que vem De uma forma Mais tranquila E mais calma Para que a gente possa Planejar melhor O nosso próximo ano Para fechar aqui Gostei muito A atuação do Bernal No segundo tempo O menino que começou O jogo Ele é segundo volante O Martinelli Jogou com o primeiro volante Não gostei Da atuação dele Mas acho muito cedo Para fazer qualquer tipo De julgamento Sobre o garoto É dar oportunidade Bastante E esperar Para ver o que vai dar De jogador E agradecer O São Fábio Estou aqui Com a camisa Goleira do Fluminense Grande atuação De São Fábio Puta Que defesa É isso aí galera Estourações Triculores Estou atrás De fato é fake Para botar no canal Vai aparecer já já Valeu Um abraço